Tô à frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer Um maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela Daí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível, segura minha mão